Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vlog do nosso final de semana, de novo, claro É o final de semana agora da Semana Santa, né? E aí a gente vai pra Fazenda E o vlog de hoje ele é diferente, por quê? Porque a gente tá usando aqui uma câmera SL3 da Canon Que a gente comprou e depois eu vou fazer um vídeo sobre ela, explicando um pouquinho dela e tudo mais, entendeu? Mas hoje vai ser basicamente isso, a gente vai testar ela Como é que é o som dessa câmera, a imagem dessa câmera, tá bom? Vou virar aqui só pra vocês poderem ver um pouquinho como é que é ela, tá? Olha aqui Depois eu mostro com mais detalhes e agora eu vou terminar de me arrumar pra ir pra Fazenda, tá? Tchau Gente, almoçou e agora eu vou usar a câmera do celular Porque eu vou fazer aqui uma... Vou tentar fazer uma bala baiana Ontem eu fiz uma lá em casa, deu certo Falei, vamos fazer aqui pra nós ficar de sobremesa Não, aqui a gente fica com uma vergonha alheia dos outros, né? Porque aí não tem costume, então eu já vou falar logo antes Que é pra poder... Depois não tem que falar uma parte dos outros Uma caixa de reche condensado E 100 gramas de coco É a bala baiana Uhum Vai dar certo, né, né? É Eu nunca vi, a gente bota uma expectativa e depois não dá certo Só mais valor Que o copinho lá de extrato é 100 gramas Ou 90 gramas Um Então esse aqui eu acho que é 250 Um pouco aqui mais da metade, hein? É Deixa eu mexer, Fabio, que esse coco aqui é muito ruim, ele é fino É a mesma coisa Aqui ó, aqui na roça é de jeito Passou 15 minutos O coco comeu, já vai fazer pamonha Compramos um saco Vai fazer até comer um pouco Ele falou assim que ia comer pouco, porque senão nem ia acabar o fato de acabar a pamonha O coco vai fazer pamonha, tem base? De noite tem churrasco É, de noite o coco quer fazer churrasco ainda Vai fazer igual aquele dia, tia, não vai dar conta de comer tudo não Tá bom Esse aqui é só de condensado e coco Na receita é 100 gramas, mas eu botei mais aqui Deve ter uns 300 gramas É que eu gosto de coco Um pouco eu senti o coco E esse coco também é muito fino, não é floco Porque aquele floco logo ele... sei lá, por isso que ele tem mais consistência, né? E esse fino aqui não Agora é só deixar aí, agora eu vou engrossar Depois eu mostro o ponto aqui Começando quase ficava o ponto, ó E ele solta assim, ó Só que eu gosto de deixar até ficar meio douradinho embaixo Tipo que tá queimando essa rapa aqui, assim, ó Porque aí eu gosto que tira um pouco desse gostão do coco Ah, já soltou, eu vou tirar aqui Vou botar no prato Pra esfriar E agora tem que deixar esfriar depois Que tiver frio Aí nós volto pra enrolar E fazer a calda Três de coco esfria lá Agora eu vou ajudar ali Tirar a paia do milho Pra fazer essa tamanha Partida assim não presta, né? Não Vou mostrar pra vocês antigamente era no ralo na mão Na oi Faz o ralo na bicha aqui, ó Fahr em�iar Fui. Não pode. Fui. 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 Eu sempre esqueço desse que tem na manteiga Coloca na pamonha A gente vai dar o susto no dia, o dia fez O ponto vocês vão ver, quando começa a ficar dourado, aí pinga num copo de água Se fazer o estrado, aqui tá dando Fazendo o doce aqui e a pamonha de lá Meu Deus, aqui ficou ruim Pera ali depois Uai, o tamanho era, né? E hoje você compra É palio de dente aqui, né? Tem não, eu tenho É só fazer um teste ali Que vai ficar melhor Será margarina pra poder não grudar a mão Aqui, André, mostra ali, André Já põe no palitinho, que aí fica mais fácil de passar lá, sabe? Quem tem habilidade, faz com garfo Mas eu com garfo, fica aquela tralcinha, aquela bundinha Eu não gosto Parece que vai dar errado, mas não dá Fica grosso assim, mas depois ele derrete, viu? Terminei aqui, deu 25 Aqui um já comeu um, por isso que tenho 24 E esse aqui ficou mais feio Não esperei a sua pra afinar Mas esse aqui ficou bonitão, né, André? Olha o tanto que tá lindinho Douradinho Ai, pra não perder costume Queimei o dedo Olha a bolha Dá pó? Dá, ó Queimei o dedinho Tá bom, agora esperar esfriar isso daqui Pra nós irmos lá e comer Uma hora depois É, chega lá na pontinha, né? Hã? Esse daqui é o nosso, sei lá, que filma É Que era o nosso quebra-bogado É um, me quer? Mi A3? É Da Xiaomi Vai comparar a imagem, André, depois? Vamos fazer comparação das imagens e reviews É verdade Didi, até que parece muito Chá, out Não é? É Onde você dá a habitagem Queria vir Mas Tordina, porque tem uma capivara ali E o André quer tirar a foto da capivara, né? E se ela ver nós, ela vai correr Porque eu acho que ali tem água, entendeu? Sempre tem capivara ali, mas eu nunca vejo Vai devagar Ai, aqui tem água Vim, 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 já não vi a capivara Agora eu tô vendo Tem mais de uma Dá pra ver São três, né, André? Mas tem uma pequenininha Quatro André, eu tenho medo de cobra, André André, eu tenho medo de cobra, André Presta atenção As capivara aqui Eu vou filmar pra ele Olha, ela está correndo Olha lá minha companheira, onde está Estou filmando pra ela os vídeos do canal Das capivara lá, onde está Ficou comigo e foi embora Deixou sozinho lá Não tem base, não Ai, rapaz Está gravando Está gravando aqui a balinha Olha, já tem pamonha pronta Pode abrir, será? Pode Bem capaz que isso já vai ser a janta E minha balinha ficou bonita, gente Olha aqui Olha aqui Ficou mais linda a minha balinha Porque está aqui no celofone Só peguei, cortei e amarrei Vai, pega uma pamonha aí Pra nós Qual você quer? Qualquer uma, né? Qualquer uma Pode abrir? Mas está quente, né? A gente precisa de um prato Vamos abrir lá no prato É, espera aí Eu levo um prato pra lá Que está mais claro Vamos abrir a pamonha Pamonha original Amarrada é com pano Não é como Com o neguinho hoje em dia, né? Ave Maria Muito tanto que eu não como pamonha assim Porque geralmente eu deixo esfriar, né? Demais E fica durinho E a brasa está boa ali Pra fazer as pamonhas Pode jogar aqui nesse lixo? Pode Então despede aí Vou que eu não filmei quase nada com a família, né André? Não Só o início Mas eu vou encerrar esse vlog por aqui Com a pamonha Se tiver mais comida eu vou Porque na vinha pra roça é basicamente isso, né? Comer É Falou Falou, tchau Duas horas depois Ah, borboleta Chega pra trás É quem perde forro muitos anos, Diego Só da claridade Ai, despede aí Ai, despede aí Já lancei Aí, ó E algando Ai, despede aí Branquinha E aí, agora a brasa tá Agora que tá Agora que tá Tá rera pra tá começando Ah, tá Aceito outro, irmão Aceito outro Só a gordura É doido Depois não tomo pamonha Qual dos pamonhas você comeu? Quatro Quatro pamonhas? Foi cinco, não? É, mas foi cinco Cinco pamonhas Eu comi três Eu comi só uma E agora ainda que ela tá comendo carne ainda Olha lá ele lá dentro Dá pra te deformar lá Aqui, ó Tá vendo? Apagou, tia Apagou Cadê o vagalão? Pisca aí Acende Olha aí O vagalão que minha mãe pegou Esse aqui tá capilha fraca, José Ainda dele tá fraca, lá Acende, acende Eu acho que quando eles voam Esse negócio Espera aí Olha lá Ai, meu Deus Balada de vagalume Olha o vagalume, ó Ó, vou balançar ele Olha lá, ele piscando lá embaixo Espera aí Espera aí Deixa eu parar pra focar Ó, ó, ó Esse aqui é quando eles mexem Bom Ele foi voando aqui Encontrou no capim Eu passei abaixo Deixa eu sacudir Olha a vaca Aqui Tá dizendo o que? Nós vamos embora agora Não Não Ai, ai O dia seguinte E eu não sei se eu tirou o dedo Tá bom O varinha velha Chega e canta Não tá manu Aqui não Iau A gente veio Deu uma pescadinha Mas pensa numa pescaria frustrada Já vai jogar as minhocas fora? Não Já estou prontinha para ir embora Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu acabei não gravando muita coisa com essa câmera Agora eu tô gravando com a câmera Mas acabei não gravando muita coisa com ela Porque tinha hora que tava carregando a bateria Né? E aí às vezes a gente queria mostrar alguma coisa Eu pegava o celular Mas aqui pra frente eu vou incluindo ela aí Nos vídeos, tá bom? E Vocês acompanharam aí o nosso dia A gente vir pra fazenda é basicamente isso, né? Comer, 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 comer A gente toda hora tá fazendo alguma coisa pra poder comer E Agradecer a Deus, né? Porque Graças a Deus ele tem nos dado O alimento Não tem deixado faltar nada Enquanto às vezes muitas pessoas nem tem O que comer Ou então não tem nem saúde Pra poder aproveitar momentos assim Né? Então Vamos sair desse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, tá bom? 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 Fiquem com Deus, tá bom?